Esse vídeo aqui é totalmente sobre o Neymar Que eu quero entender a função do Neymar no mundo Eles viram que ele já vai ter outro filho com outra mulher Agora ele vai ter que ganhar bola de ouro É três meninos com três mulheres diferentes A FIFA tem que rever seus conceitos E essa mulher agora, ela não tentou nem ficar junto com ele Nem dizer que era dela Porque ela já tá aprendendo que não dá certo tá com o Neymar Ela viu da outra, a outra insistiu, tentou Mas vai sempre levar chifre, é melhor ser só a mãe mesmo E como é que essas notícias se espalharam se ninguém falou nada? Porque foram meses de investigação e insistência do Léo Dias Se o Neymar não existisse, qual seria o saco que o Léo Dias ia colocar a boca? Daí eu começo a pensar na minha cabecinha Qual é a função do Neymar no mundo? Às vezes pode ser só povoar a terra com novos ricos Que além de dividir a fortuna dele com 50 amigos Ex-mulheres e os filhos Talvez ele faça parte de um plano maior que a gente não sabe São os filhos do Neymar, os filhos do Emiciposo E os filhos da Virgínia E se vocês acham que pobre que faz menino Vocês estão vendo agora a diferença Polêmicas, mulheres, filhos, bebidas A minha função do Neymar no mundo é o entretenimento Se você concorda, deixa um comentário aí Concordando comigo pra eu não ficar sozinho nessa Deixa um like aí, me segue se tudo me segue